Oi! Cheguei! Tudo bom, gente? Então, hoje cá estou eu pra contar mais um estudo. Esse é o meu kit. Toda vez que vocês me virem gravando o vídeo, eu tô com um café na mão, porque eu preciso viver, e o roteiro. E sim, eu escrevo os roteiros tudo à mão. Dá um trabalhinho, né? Então, já que dá muito trabalho, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like, já compartilha com cinco amigos. Eu vou ficar aqui esperando você mandar pra pelo menos cinco amigos. Clica na setinha, manda pra cinco amigos. Eu volto aqui que eu vou ficar te esperando. Vai! Vamos pro vídeo. Tá, o que a gente vai falar hoje? Lembra daquele casal que eu falei pra vocês? O nome deles é Casal Warren. É o homem e uma mulher que eram casados. Já morreram, infelizmente, os dois. E eles eram, tipo, mega conhecidos por, tipo, lidar com poltergeist, fantasmas, possessões. Eles eram, tipo, todos ligados nisso. Ela era médium e ele era demonolo... Tinha estudado demonologia. Um rolê muito louco. E eles estudaram, não só estudaram, como eles estiveram presencialmente em vários casos. Como o filme que invoca... O filme que inspirou a invocação do mal. O filme que inspirou a Annabelle. O filme que inspirou o caso Amityville. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a Annabelle. Nossa, querida boneca maravilhosa, perfeita. Que todo mundo tem medo, inclusive. A casa que hoje em dia ela habita, ela mora, é a casa que ela está, que é um museu. É a casa dos Warren. O museu que ela está, o museu oculto, o museu do ocultismo, é a casa desse casal. Então, enfim, eles são um casal meio... E eu vou contar pra vocês a história da Annabelle, se você não conhece. Porque se você tem medo, igual a mim, de ver filme de terror, você não viu a Annabelle. Mas se você viu, eu vou te contar a história por dentro e mais explicadinha quem é a Annabelle de fato. Tá, o primeiro filme da Annabelle foi em 2014. Tudo isso que eu vou contar pra vocês agora é a verdade do que os produtores do filme se inspiraram pra fazer. Eles leram exatamente isso aqui, conversaram com a galera que estava lá pra poder fazer o filme. E eu vou contar a história real do que rolou. Tudo começou com a Dona. Nossa personagem principal aqui é a Dona, que era uma menina, uma adolescente, que estudava normalmente, ia pra faculdade. E ela era estudante de enfermagem. Ela, enfim, estudava pra ser enfermeira. E aqui nos Estados Unidos é muito comum, tipo, adolescentes dividirem apartamentos. E ela dividia apartamento com uma amiga dela chamada Angie em 1970. E até que um dia a mãe da Dona resolveu dar uma boneca pra ela de presente. Motivos não sabemos, ela resolveu entregar pra filha uma boneca, tudo bem. E a marca da boneca era Raggedy Ann. E ela gostou muito da boneca. Quando ela recebeu, ela ficou tipo Oi, fofa, querida. E deixou no quarto dela, como qualquer pessoa. Eu, por exemplo, tenho o Carlos. Carlos é a minha boneca. Graças a Deus, não é possuída. Eu vou até pegar ele aqui pra vocês verem quem é Carlos. Vou apresentar o Carlos pra vocês pela primeira vez. Enfim, esse é Carlos. É o meu bichinho de pelúcia que meus amigos, meus dois melhores amigos me deram no dia do meu aniversário de 15 anos e eu durmo com ele desde então. Enfim, ela tinha um Carlos, que no caso era a nossa querida Annabelle. E ela deixou no quarto dela porque, enfim, é o que a gente faz quando a gente tem um bicho de pelúcia e gosta dele, não é mesmo? É, tá. A dona e a Andy, que eram colegas de quarto, estavam, tipo, de boa vivendo a vida delas, não deram muita atenção. A boneca. Até que o brinquedo começou a, tipo, tipo assim, a boneca tava aqui, aí a dona da lavinha pra cá, aí a dona da lavinha pra cá, a dona da lavinha pra cá. Ela começou assim. Ela tava na sala e aí, tipo assim, ela tava no sofá e depois ela tava no pé do sofá e depois ela tava perto da janela, entendeu? Ela ia mudando no mesmo cômodo. Até que depois começou a piorar, ela tava na sala e ela ia pra cozinha e ela aparecia no banheiro, ela começou, tipo, de fato não era nem, tipo assim, ah, alguém deixou cair e ela tá assim agora. Não, ela tava, tipo, mudando de cômodo agora. Mas tá bom, elas já achavam isso meio esquisito, mas não tinha chegado na pior parte ainda porque ainda vai piorar. O que mais começou a deixar elas meio preocupadas e, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, foi quando elas começaram a achar mensagens escritas, assim, num papel de pergaminho. Não sei se vocês sabem o que é um pergaminho, vou botar uma foto aqui, mas não é, tipo, uma folha A4, não é isso aqui, é, tipo, um pergaminho. E elas ficaram, tipo, cara, a gente não tem pergaminho aqui, cara. Pergaminho não é uma coisa que a gente fala, tipo, ah, vou comprar um pergaminho aqui pra eu escanear, pra eu mandar um fax. Pergaminho não é um papel muito comum pra gente se usar, né? E elas ficavam, tipo, então, onde é que tá saindo esse pergaminho escrito? O que que tá acontecendo? O que rolou? E eram, tipo, assim, todas essas mensagens escritas que elas não sabiam nem quem que tava escrevendo, nem porque que tinha um pergaminho. Eram, tipo, mensagens de ajuda, tipo, me ajude, não sei o que, tipo, assim, eram umas mensagens meio esquisitas que elas não tavam entendendo. Até que um dia a dona chegou em casa depois da aula, não sei o que, e viu a boneca, não só em outro cômodo que ela tinha botado, num cômodo completamente aleatório do que ela tinha botado, ela tinha botado a boneca na sala, ela tava no quarto, mas a mão da boneca tava toda ensanguentada. A mão da boneca estava, tipo, com sangue nas mãos, tipo assim, como, querida? E ela tava, tipo, muito agestada, então ela resolveu chamar uma médium pra, tipo, descobrir o que tava rolando com aquela boneca, porque ela já tinha entendido que tava alguma coisa errada. Dá uma pausa pro café. Quando ela chamou a médium, a médium chegou lá e foi aí que ela descobriu tudo o que tava acontecendo e o que que tinha dentro daquela boneca. Mas calma, que ainda piora, porque na verdade, vamos seguir na história. A médium contou pra dona que, na verdade, quem tava dentro daquela boneca era uma antiga moradora daquele local, que tinha morrido. Só que era uma antiga moradora daquele local e ela falou pra... No caso, a médium falou pra ela que o espírito que tava dentro daquela boneca era o espírito de uma menininha de sete anos de idade que morava ali naquelas redondezas chamada Annabelle Higgins. Por isso que é Annabelle. Annabelle Higgins era o nome da menininha de sete anos que, supostamente, era quem tava dentro da boneca. E ela tinha sido encontrada morta. Não sabiam como ela tinha morrido. Em algumas versões falam que não sabia como ela tinha morrido. Em algumas versões falam que ela foi atropelada e aí entrou dentro da boneca. Enfim, tem várias versões da mesma história e, no fundo, a gente não sabe qual é a verdade. O suposto espírito da menininha de sete anos disse que se sentia muito confortável perto da dona e da Angie e que só queria ficar ali pra companhia. Ela só queria se sentir amada porque ela tinha morrido muito nova e ela só queria se sentir amada. E as meninas ficaram, tipo, sabe? Tipo, com paixão mesmo e deixaram ela ficar. Good. As duas amigas, tanto a dona quanto a Angie, tinham um amigo em comum. O nome dele era Lou. L-O-U. E um dia ele chegou e falou que a Annabelle e a boneca, de fato, tinha tentado matar ele sufocando ele. A boneca estava em cima dele, tipo, tentando matá-lo. Em uma das vezes que ele dormiu no apartamento. Porque ele, às vezes, dormia no apartamento e uma das vezes ele acordou com a boneca tentando matar ele. Quase eu que me sufoquei aqui. Enfim, no dia seguinte desse acontecimento que o Lou disse que a boneca tentou matar ele, ele, o Lou e a Angie estavam, tipo, mexendo nos mapas, assim, porque eles estavam, tipo, indo fazer uma viagem, eles estavam procurando os mapas e eles começaram a ouvir vários barulhos e ruídos. E todos esses barulhos e ruídos estavam vindo do quarto da dona. Então, eles resolveram ir até o quarto da dona e ver o que estava acontecendo. Então, quando você ouve ruído você sai correndo. Você não vai atrás do ruído. Filme de terror já me ensinou isso. O Lou ficou muito preocupado porque ele achou, caramba, será que alguém está invadindo a casa? Ele nem pensou que poderia ser a boneca. Então, ele foi atrás do quarto da dona pra ver o que estava rolando. Porque, tipo, o que tinha acontecido. Quando ele chegou lá, a única coisa que ele achou foi a boneca jogada no chão. Quando ele chegou lá e viu que só tinha a boneca, tipo assim, esquisito, mas, por exemplo, ele sentiu que tinha alguém atrás dele. Sabe quando você fica, tipo, ele sentiu que, tipo, tinha algum ser atrás dele. E quando ele virou pra trás, não tinha ninguém. Um momento depois, ele começou a sentir, tipo, uma dor muito forte no peito dele, tipo, apertando. Ele estava, tipo, meu Deus, não estava conseguindo respirar. E aí, quando ele olhou pra baixo, ele olhou pra blusa dele, estava cheia de sangue. A blusa dele estava, tipo, ensanguentada. E tinha sete marcas no peito dele. Três na vertical e quatro na horizontal. A dona entrou em pânico quando eu aguentava mais. Falou, meu Deus, daqui pra frente, ela tá indo pra trás. O que que vai acontecer? Daqui a pouco, alguém morre aqui. E ela resolveu chamar um padre. Um padre que era conhecido por lidar com possessões e tal. E o padre resolveu chamar o casal Warren. E é assim que o nosso casal favorito de terror entra nessa história da Annabelle. Ele foi chamado pra, tipo, tentar ajudar na situação. E entendeu o que que estava acontecendo com aquela boneca. Depois de algumas sessões, porque uma não bastou, duas não bastaram. Algumas sessões tiveram que rolar. Eles descobriram que a boneca, na verdade, não estava possuída por uma menininha de sete anos. Era mentira. Mas sim, estava sendo manipulada por uma entidade não humana, tipo, muito maligna. E essa entidade usava essa tática de falar que era uma criancinha pra tentar aproximar as pessoas e fazer com que elas deixassem elas ficarem na casa delas. Tipo, terem a permissão pra ficar ali. E no fundo, no fundo, o objetivo daquele espírito era, na verdade, possuir um corpo humano. Ele tava, tipo, na boneca temporariamente e ele tava querendo possuir um humano. O casal, né, achou necessário recitar uma bênção, porque aquela energia era muito ruim, aquele espírito era muito, tipo, pesado. e eles resolveram recitar uma bênção de exorcismo pra poder livrar tudo aquilo dali. É um documento de sete páginas. Tipo, assim, eles ficaram recitando essa bênção de exorcismo muito tempo, porque, tipo, assim, é um documento, de fato, e ele tem sete páginas. Tipo, frente e verso, são sete páginas de oração. E ele, tipo, assim, não só expulsa o espírito maligno, não é o ponto principal dessa bênção, não é pra expulsar. E sim pra, tipo, devolver as energias positivas e Deus na casa. Isso foi o que o Ed disse. O Ed é o casal, é o Edward lá. Mas, enfim, o espírito continuou dentro da boneca e o casal resolveu levar a boneca até a casa deles. Eu não entendo porque, tipo, assim, eles viram que tava tudo dando errado, o bagulho tava pesado, o espírito dentro da boneca não era uma coisa tranquila, não era uma menininha de sete anos de boa, era uma entidade, tipo, assim, besada. Resolveram pegar e levar pra casa deles. Ok que era, que não é somente a casa deles, é um museu do ocultismo, é um museu oculto, tem todo um negócio, mas, tipo, vai botar a Anabelle na sua casa, meu amor? Tu vai pegar a Anabelle e deixar ela dentro de uma caixinha de vidro? A boneca ia de um cômodo pra outro, com mão sanguentada, ela aparecia, tu vai achar que uma caixinha de vidro vai segurar a bichinha? Eu não acho certo, não. Não acho. Mas quem sou eu, né? Mas, enfim, gente, foi isso. Essa é a história da Anabelle. Se vocês quiserem saber mais histórias desse tipo, eu vou contar mais algumas histórias sobre esse casal que eles ajudaram a resolver. Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like aqui, porque assim eu vou saber quando tem mais view, eu falo, ui, eles gostaram desse tipo de vídeo. Então, compartilhem bastante, vamos ver muito esse vídeo e as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui.